Olá, boa noite pra você. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve hoje na região e anunciou a entrega de 3 dos 49 quilômetros de duplicação da Tamoios. Mesmo sem atingir 10% das obras concluídas, o governo está confiante que entregará todo o projeto até o final do mandato em 2014. O governador e representantes dos consórcios assinaram os contratos para o início das obras dos contornos rodoviários em Caraguatatuba e São Sebastião, uma das três etapas da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios. Hoje nós assinamos o contrato de uma grande obra, 1 bilhão 350 milhões de reais, que é o contorno de Caraguatatuba. Há quatro lotes, um lote irá da Praia Martim de Sá até a Tamoios atual, o segundo lote da Tamoios atual passa pela Nova Tamoios até São Sebastião, até a Praia de São Francisco e o outro lote irá até o Porto de São Sebastião. Então são 37 quilômetros, grande parte Caraguá e São Sebastião em túneis e obras elevadas. Nós entregaremos praticamente 29 quilômetros até o final do ano que vem. As empresas Serveng Silvilsson e Queiroz Galvão foram as vencedoras da licitação para os quatro lotes do empreendimento. As obras começam em maio e os dois primeiros lotes devem ser concluídos em novembro de 2014. Os outros dois lotes devem ser entregues em abril de 2015. Pelo projeto será implantada uma nova rodovia perimetral de 37 quilômetros que vai desviar a Rio Santos para fora das áreas urbanas de Caraguatatuba e São Sebastião. O presidente do Dersa explica que o cronograma de duplicação da Tamoios está dentro do prazo. Levou um ano para vocês construírem 3 quilômetros? Vocês vão conseguir dar até o restante do ano mais 47? Nós estamos falando de uma obra de 20 meses para 50 quilômetros numa rodovia em trânsito com mais de 16.500 veículos passando por dia. Então é um ritmo bastante acelerado. Nós já estamos entregando os três primeiros quilômetros. A obra termina em dezembro quando todos os 50 quilômetros estarão prontos. E o trecho de serra? O trecho de serra, o Conselho Estadual do Meio Ambiente deverá deliberar acerca do licenciamento ambiental na terceira semana de maio. A partir daí, inicia-se a licitação de uma parceria público-privada que deverá ser concluída em dezembro de 2013. O governador Geraldo Alckmin aproveitou a visita para falar sobre outras pastas como a segurança e educação. Na pasta de segurança, Alckmin anunciou que a região do Vale do Paraíba, considerada a mais violenta do interior do estado de São Paulo, receberá investimentos. Já na educação, o governo se depara com algumas manifestações. Nessa segunda-feira, professores da rede estadual de ensino fizeram paralisações por melhores salários. A categoria pede um reajuste de 36,7%. Já o governo propôs 8% de aumento. Geraldo Alckmin disse que os reajustes propostos estão acima da inflação. Nós estamos 40% acima do piso nacional. 40% acima. Então, não houve perda no nosso período. Pelo contrário, nós estamos recompondo a inflação e estabelecendo ganhos reais. Ainda no mesmo dia, Alckmin ministrou uma palestra sobre gestão de cidades para vários prefeitos da região metropolitana do Vale do Paraíba. O tema mais discutido foi o desafio de integrar todos os 39 municípios. Bom, na verdade, como presidente também do Codivap, que ganhou nos 44 municípios, e também agora com a região metropolitana, facilita muito. E o governador tem essa visão de investir para poder integrar todas as cidades. Um fim de semana inteiro sem água. Esse foi o drama vivido por moradores da região sul de São José dos Campos. O problema teve início no sábado, depois que uma adutora da Sabesp foi rompida com a queda de uma ponte na Avenida Guadalupe, que estava em obras. Três dias sem água já são suficientes para causar um verdadeiro transtorno na vida da população. Na casa deste autônomo, no Parque Industrial, a louça do final de semana ficou acumulada na pia. Ele tem dois filhos pequenos e está com dificuldades também por causa da roupa suja. Fazer comida, eu tenho que comprar água. Tomar banho, por exemplo, as crianças foram na escola agora, para eles tomarem banho, eu tive que comprar água. Então, a vida da gente é feito de, vamos colocar, mais água do que matéria, vamos colocar assim. Então, a vida da gente é em torno de água. Então, o direito da gente é ter a água que a gente paga. A vizinha dele também precisou separar a louça suja. Para usar a água no dia a dia, foi necessário comprar galões. Mas ela afirma que as revendedoras já aumentaram os preços. O galão de água que custava R$ 4,00, por aqui hoje está custando R$ 8,00, R$ 9,00. Não tem quanto. Você pensou, uma casa com quatro pessoas, você fica comprando água, para banho, para tudo? Não tem jeito. A situação também é difícil para os comerciantes. Nesta padaria, eles possuem um reservatório de 20 mil litros. Mas, mesmo assim, estão economizando para não ficar sem água. E nas prateleiras, as garrafas já acabaram. Eu estou sem água. No momento, agora, se precisar para vender, não tem nada. Estou esperando a entrega. Já fiz o pedido, mas estou esperando. O abastecimento de água em parte da zona sul de São José dos Campos foi interrompido na manhã do último sábado. Uma adutora da Sabesp rompeu após a ponte da Avenida Guadalupe ter cedido. Segundo a Sabesp, as obras aqui no local foram concluídas no começo da tarde desta segunda-feira. Já o abastecimento nos bairros que foram afetados deve ser normalizado no período da noite. A equipe começou a fazer manobras também como alternativas. Ao longo da noite e na madrugada de domingo, às duas horas, nós liberamos 30% da área afetada, abastecendo, então, a região do satélite. A partir daí, foram sendo desenvolvidos novos trabalhos, novas manobras. E houve algumas questões, assim, interferência com os cabos da telefônica, que precisou ser removido. Tivemos problemas de segurança, estabilidade com o terreno. Teve que se fazer uma caixa para poder dar segurança aos profissionais para fazer. Então, tudo isso foi acabando, acarretando um retardamento no trabalho. O gerente afirma que as pessoas que precisarem podem solicitar a Sabesp e o caminhão-pipa. Ainda estamos atendendo com o caminhão-pipa. Através do 0800 055 0195, pode ser feito. A equipe está fazendo essa distribuição regional, ou, às vezes, algum condomínio. Mas imaginamos que, daqui a pouquinho, essa situação já vai se normalizar, porque todo mundo vai estar recebendo, não fazendo mais sentido. No final da tarde, a Sabesp informou que o abastecimento foi 100% normalizado na região sul. Após denúncia anônima, a Polícia Militar de São José dos Campos descobriu um bingo clandestino na rua Dimas Ferreira, no bairro Bosque dos Eucaliptos. Veja só, no local foram apreendidas 13 máquinas. Seis pessoas foram flagradas jogando. Todas as mulheres com elas foram encontrados R$ 695. Todos foram ouvidos e liberados. E veja em instantes aqui no Bande Cidade a previsão do tempo para terça-feira. E ainda em Jacareí, uma família contemplada pelo projeto Minha Casa Minha Vida tem a residência invadida. Vai saber dessa história já já, agora às 7 da noite.